Passe horas agradáveis no pesqueiro Império dos Peixes. Porções, pratos alacate e pesque-pague. Shows toda sexta-feira e combos especiais com chope 3x10. Estrada Juvenal PR 323, saída para Cruzeiro do Oeste. O problema já afeta a cidade há 15 dias. Ixi, não tem nenhuma gota d'água. Tá difícil, hein? É bem dizer, é dia e noite sem água. Chega cedo e desliga, chega a 4 horas. Quando é 8 horas que acaba a água de novo. A falta de água em Mariluz fez com que o prefeito anunciasse o decreto de estado de calamidade pública no município. O problema está na rede de abastecimento, já que não chove há mais de 90 dias em Mariluz. Então, como sabe, né, essa estiagem que deu, talvez uma das maiores, segundo as pessoas mais antigas, diz que desde dia 82 que não acontecia uma estiagem dessa forma. São mais de 100 dias sem chuva. Se for dizer, analisando friamente, mais de 100 dias. E isso vem afetando. Entendeu? E chegou, infelizmente, agora que o nosso município aqui, nós temos poço aí, por exemplo, que tem uma vazão tipo de 100%, hoje está com uma vazão de 40%. Aí nós temos uma obrigação de abastecer a cidade nossa. Está aqui a caixa, né? Que é uma caixa que é a maior coletora de água essa aqui. Segundo os técnicos, fizemos uma reunião de emergência, eles diziam o seguinte, nós estamos recebendo, tipo, é um milhão e meio de litros e gastando dois milhões. Entendeu? Então, infelizmente, nós tivemos que chegar aí e racionar essa água aí, sabe? E, consequentemente, foi caindo mais um pouco a água aí e nós chegamos agora ao extremo. E de nós chegar aí hoje, tem que dispensar, por exemplo, alguma escola aqui pela falta de água. Nós temos ali os nossos P.A.s, né? Que é ponto de atendimento também. Ficou sem água. Então, o que nós fizemos? Acionamos a defesa civil. Nos orientais, estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Fiz esse decreto de calamidade, entendeu? E agora, acionamos também o pessoal da usina que tem aqui. Tem a usina local aqui, né? Vizinha nossa aqui. E o pessoal está aí, já entramos e já vai começar hoje trazer um caminho, um pipa para poder abastecer as escolas, abastecer o posto de saúde. Improvisamos caixas d'água, né? Em todos os locais, para que nós possamos segurar aí, pelo menos, as aulas para os alunos, entendeu? A empresa responsável por garantir o abastecimento de água é municipal. É o SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. São dois poços artesianos e uma mina que fornecem a água em Mariluz. Eu peço, encarecidamente, que vocês compreendem, porque está com mais de quatro meses que não chove. Por essa estiagem de quatro, cinco meses, as minas estão secando, os reservatórios estão baixando, os poços artesianos não estão vencendo, porque a bomba está trabalhando 48 horas sem parar, por isso que nós temos que ir racionar. E eu peço, para todo mundo que ajuda a nós economizar, não ficar lavando a calçada, nós estamos anunciando, mas o povo está com brincadeira, está achando que é brincadeira. O problema fez com que o secretário municipal de educação suspendesse, na tarde de ontem, as aulas em uma das escolas municipais. Então, ontem a gente foi surpreendido com essa situação, porque essa escola municipal funciona em dualidade com o Estado, e são três períodos de aula, então acabou que a gente teve essa falta de água com mais antecedência do que nas outras escolas. Foi necessária a dispensa, porque não havia no momento uma alternativa, porque não era só fornecer água para as crianças beberem, mas também para as questões de necessidades básicas, banheiro e limpeza. Já convoquei todas as instituições do município, são seis instituições, e as duas instituições que nós temos do Estado. Fizemos uma reunião de emergência, até para comunicar à nossa Secretaria de Estado do acontecido, e de trocarmos algumas ideias para buscar a solução e evitar ao extremo a dispensa de aula, porque isso pode causar, na nossa rede depois, a reposição causa muito transtorno. Então, algumas medidas foram tomadas. Atualmente, a gente tem passado bastante falta de água, só que a gente está tentando conscientizar a população para que as pessoas economizem água, porque aqui a gente está trabalhando na economia. A gente está resgatando água nos baldes, a gente está reutilizando as águas, e estamos aí lutando para que não possa faltar água por muito mais tempo do que já está faltando. A direção da escola e funcionários tem orientado os alunos. Como nós estamos vivendo um momento de seca, um momento de todos tentar unidos para tentar solucionar esse problema, a escola tem tomado algumas ações, tipo pedir para essa criança trazer as garrafinhas de água para manter, não desperdiçar a água. Estamos tomando conta de reutilizar a água, a água de limpeza é usada somente para limpeza essencial, nada de desperdiçar. E tentar conscientizar as crianças a não dispersar mais ainda e tentar falar em casa também, porque é uma coisa comum a todos da população, não é só nós aqui. Além de comunicar à Defesa Civil e pedir o apoio de uma usina do município, o prefeito também informa que o novo poço deve ser perfurado na próxima semana. Nós temos um planejamento, alguém fala do poço, nós temos sim um planejamento para entregar mais um poço artesiano. Esse planejamento nosso é para entregar esse poço agora em novembro. Segundo nós, nós imaginávamos que em dezembro é muito calor, a cidade recebe muitas pessoas que vêm passear aqui, então o fluxo aumenta um pouco. Então nós preparamos para entregar esse poço. O que eu fiz agora? Eu estou antecipando. Com esse estado de calamidade que eu coloquei agora aqui, eu vou pular algumas partes burocráticas para que nós possamos já solucionar o problema desse poço. Aquele que segunda ou máximo terça-feira já começa a furar esse poço, esse poço vai nos ajudar, não vai nos salvar. O problema também afetou a zona rural do município. Eu moro daqui a 22 quilômetros, tenho 240 famílias assentadas, em torno de 2 mil pessoas, e estamos sofrendo muito. No meu lote mesmo, secou uma represa, onde eu não tinha peixe. Infelizmente, é a realidade. Apesar dos sites de meteorologia terem previsto chuva nos últimos dias, o clima em Mariluz continua seco. A previsão para o final de semana é mínima de 22 graus e máxima de 35, nessa sexta-feira, com chances de 80% de chover 8 milímetros. Já no sábado, a mínima é de 22 graus e máxima de 37, com previsão de 5 milímetros de chuva. E no domingo, a mínima é de 21 graus e máxima de 32, com previsão de 15 milímetros de chuva. Até que a situação seja normalizada, a prefeitura tem investido em carros de som nas ruas e conta com o apoio da imprensa para tentar conscientizar a população a economizar água. Tem que ser tratado com mais carinho agora aí, e pedir a Deus aí, que Deus mande essa chuva aí, porque só vai solucionar a hora que Deus mandar essa chuva para nós aí.